Coordenador Força-Tarefa da Prevenção no Mitigação Surto-Covid-19 e Timor-Leste, Rui Maria de Araújo, já trouxe a informação que lhe usou comunicado na imprensa domingo, semana. Rui Araújo, já tem. A maioria do município está no clúster caso de covid-19, mas também o município é o manufar em uma região administrativa especial que sejam bem no dia de Max Sidaug. Rui, incidência covid-19 e Timor-Leste durante o loronghito Icox, mas habitantes Rihum Sanoloresin Tolo, virgula nem, por 100 mil. Badeit município dili, habitantes Rihum Hatnoloresin Grua, virgula ualo, por 100 mil. Tuir lista, valor nominal Hatudu, valor nominal média batassa incidência covid-19 durante o loronghito Icox, Rússi, município Aileu, Rihum Rua, virgula 0, por 100 mil. Município Lauten, Rihum Rua, virgula sia, por 100 mil. Ainaru, Rihum Ida, virgula rito, por 100 mil. Município Likiçá, 0,hat, por 100 mil. Município Bocão, Rihum Hat, virgula ualo, por 100 mil. Município Manatuto, 0,6, por 100 mil. Bobonaru, Rihum Sanoloresin Ida, virgula rito, por 100 mil. Manufahi, 0,rua, por 100 mil. Cova Lima, Rihum Tolo, virgula rito, por 100 mil. Raioa, 0,0, por 100 mil. Dili, Rihum Hatnoloresin Grua, virgula ualo, por 100 mil. Viqueque, Rihum Rua, virgula rito, por 100 mil. Ermera, 0,ida, por 100 mil. Número incidência, Rihum Hatukatak, município Dili, Maksaifating, no risco bot liu, ba transmissão COVID-19, no Tuirquedas, município Bobonaru, Baukau, no Cova Lima. Dados nebejemen acessa, liu se centro integrados estão krizi, hau se lorong Rua Nulu, resim ida, fulang março, tinangriung Rua, Rua Nulu, tolorong Tolo Nulu, fulang maio, cumulativo caso confirmado COVID-19, besi kriung hitu, caso recuperado riung hat atusruaresin, caso ativo riung rua atusnen hat nuluresin. Tô rin lorong, timor-leste resista ou na emamate hamutuk sanuluresin nen, rusi número ne, sanuluresin lima mate ho COVID-19, na emida mate tamba COVID-19, emanebe mate tamba COVID-19, no dar cidadão chinês. E fizenha babo, jemen.